Esse vídeo é patrocinado pela Universo do Cubo Store, link na descrição. Hoje eu vou te ensinar a como resolver o cubo mágico 3x3x3 pelo método básico. Meu nome é Henrique e você está no Universo do Cubo. Esse é o vídeo 1, onde eu vou te passar alguns conceitos importantes sobre o cubo e também te ensinar a fazer a cruz branca. Para esse vídeo eu vou usar o cubo mágico 3x3x3 do modelo Yulong V2 Magnético, fabricante Moiu. Eu vou deixar o link da análise desse cubo aqui na descrição e também ao longo do tutorial eu vou utilizar um outro cubo mágico para eu dar alguns exemplos, que é o 3x3x3 C e o W da TI. Eu também vou deixar o link com a análise desse cubo aqui embaixo na descrição. Também na descrição tem dois vídeos importantíssimos de você assistir antes de acompanhar esse tutorial. O primeiro é o vídeo com a notação completa de todos os movimentos do básico ao avançado no cubo mágico 3x3x3, onde eu te ensino qual é o significado das letras que nós usamos na notação inglesa aqui do cubo mágico. Por exemplo, R, U, R', esse daqui é o movimento de M, existem os movimentos de rotação do cubo inteiro, por exemplo, Y. Enfim, para você entender esse vídeo e as outras etapas do tutorial, eu recomendo que você assista o vídeo de notação. Um outro vídeo importante de você assistir é um vídeo sobre a diferença entre orientação e permutação. O link também está aqui na descrição. Antes de nós partirmos, então, para o tutorial em si, eu vou dar uma rápida explicação sobre os três diferentes tipos de peças que nós temos do cubo mágico 3x3. Nós temos as peças de centro, por exemplo, essa daqui é uma peça de centro verde, uma peça de centro branca, laranja. As peças de centro estão localizadas entre quatro peças de meio. A característica da peça de centro é que ela possui apenas uma única cor. As peças de meio, por sua vez, por exemplo, essa daqui, que é verde e branca, possuem duas cores e estão no meio de duas peças de quina, ou peças de canto. E as peças de canto, por sua vez, possuem três cores. Essa daqui, por exemplo, verde, branca e laranja. É importante ressaltar que um tipo de peça não consegue ocupar o lugar de uma peça de outro tipo. E também, você tem que saber que todos os centros são fixos. No padrão de cores oficial da WCA, o branco é oposto ao amarelo, o verde oposto ao azul e o laranja oposto ao vermelho. Existem alguns cubos não oficiais que possuem outro padrão de cores. Porém, para esse tutorial, eu vou usar o padrão de cores oficial da WCA. E se você nunca montou um cubo mágico na sua vida, é importante lembrar também que cada cubo embaralhado, ele é único, entre aspas. Existem mais de 43 quintilhões de possibilidades para você embaralhar um cubo. Ou seja, provavelmente o seu cubo, ele não estará igual ao meu cubo embaralhado. Mas a técnica para nós montarmos é igual, independente de qual seja o embaralhamento do seu cubo. Enfim, esses conceitos passados, vamos para o tutorial em si. Primeira etapa, é só você embaralhar. Como eu disse no começo do vídeo, esse cubo aqui vai ser o nosso cubo auxiliar. Então nele, eu vou mostrar qual vai ser o objetivo que nós temos a alcançar em cada etapa. Lembrando que esse aqui é um cubo que não tem adesivos, Yolong V2. E esse cubo aqui, o CLW, ele é um cubo preto adesivado. Então qual que é o nosso objetivo na etapa 1? Fazer uma cruz branca. Então eu vou fazer de forma bem rápida aqui. Eu vou ajustar uma peça de meio branca e azul aqui. A branca e laranja aqui. A branca e verde eu vou ajustar dessa forma. E aqui eu desci a branca e vermelho. Então perceba que aqui eu tenho uma cruz branca. Eu fiz de forma bem rápida, casando com os meios adjacentes. Só para mostrar qual vai ser o nosso objetivo que nós precisamos alcançar ao longo dessa etapa 1. Vou deixar esse cubo aqui de canto. E agora eu vou mostrar como que nós conseguimos fazer isso de forma lenta. Muitas pessoas pensam que para montar o cubo nós precisamos primeiro montar um lado, depois outro, depois outro e assim por diante até completar os seis lados. Porém, não existe nenhum método, pelo menos que eu conheça, que nós começamos a montar o cubo por um lado. Esse método que eu vou te ensinar é o método básico ou método de camadas. Por ele, nós começamos fazendo uma cruz. Essa cruz pode ser feita com qualquer cor. Se você não sabe montar o cubo mágico ainda, eu recomendo que você aprenda a montar pela cruz branca. Por quê? Porque eu aprendi assim e praticamente a maioria, para não falar a totalidade dos cubistas, começam pela cruz branca. Conforme você vai avançando no universo do cubo mágico, você pode se tornar o que nós chamamos de color neutral. Então, no futuro, você pode começar por uma cruz verde, uma cruz laranja. Você pode escolher qual cruz é mais eficiente para determinado embaralhamento. Para aprender o método básico, como que nós temos que escolher alguma cor para começar? Eu vou começar pela cruz branca mesmo. Então, como que nós fazemos essa cruz branca? Perceba que aqui eu tenho um centro amarelo, verde, laranja, azul, vermelho e branco. O seu objetivo é encontrar o centro branco e deixar ele apontado aqui para cima. Em seguida, você tem que fazer uma cruz branca com as peças de meio, se atentando para fazer essa cor aqui da lateral das peças de meio, casar com o seu respectivo centro. Por exemplo, nessa situação eu tenho uma peça de meio branca e laranja. O branco aqui já está casando com o branco, porém o laranja está casando com o verde. Então, nessa situação, eu só preciso fazer esse movimento de topo horário. Agora o laranja já está casando com o laranja. Agora eu preciso completar essas outras três peças. Por exemplo, aqui eu tenho uma peça branca e azul, uma peça de meio. Então, essa daqui é uma peça que é importante para a gente fazer essa cruz. Nessa situação, se eu fizer esse movimento de face linha, a peça fica no local dela, porém desorientada. Ela está flipada. Então, como que eu faço para colocar essa peça aqui? Temporariamente, eu vou bagunçar essa peça que eu já arrumei anteriormente com topo linha. Agora eu vou fazer o movimento de direita para subir essa peça aqui. E agora eu vou fazer o topo horário. Fazendo esse topo horário, eu ajusto a peça que eu quero ajustar e eu também volto aquela peça que eu tinha bagunçado anteriormente. No cubo, você vai perceber que nas outras etapas, isso é totalmente comum. Para nós ajustarmos determinadas peças, nós precisaremos bagunçar, entre aspas, as peças que nós ajustamos nas etapas anteriores. O importante é você voltar ela à posição original, porque se você não voltar essa peça, você tem que voltar da etapa 1. Enfim, mas vamos continuar aqui com a cruz branca. Por exemplo, aqui eu tenho outra peça de meio branca, nesse caso branca e vermelho. Essa peça precisa vir aqui, porque o branco tem que casar com o branco e o vermelho tem que casar com o vermelho. Nessa situação, eu posso fazer direita, face linha, direita linha. Eu vou ajustar essa peça aqui, desse jeito. Vamos procurar a última peça, que tem que ser branca e verde. Onde está ela no cubo? Ela está aqui embaixo. Então, nessa situação, eu só preciso fazer esse movimento aqui de D anti-horário. Agora o verde já está casando com o verde. Se eu fizer o face 2, eu acabei de completar a cruz branca casando todos os respectivos meios com seus centros adjacentes. Conforme nós podemos ver aqui no nosso cubo, que foi o nosso objetivo. Vermelho com vermelho. E aqui o azul casando com o azul. Agora eu vou dar um exemplo de uma cruz branca totalmente errada. Olha só. Aqui eu tenho uma cruz branca, não tem? Tem uma cruz branca. Por que essa cruz está errada? Porque o laranja está casando com o azul. O azul com o laranja. O vermelho com o verde. O verde com o vermelho. Então, a sua cruz branca pode até estar completa. Só que se as cores não estiverem casando aqui com as cores da lateral, a gente não consegue ir para a etapa 2. Se o seu cubo estiver desse jeito, você ajusta aqui uma peça. Pode ser qualquer cor. Nesse caso aqui casou a verde. Agora eu vou tirar aqui o laranja. Preciso colocar o laranja aqui. O que eu posso fazer? Posso fazer esse movimento de direita 2. D2. Esquerda 2. Agora o laranja já está casando com o laranja. Aqui o azul já está casando com o azul. E a peça branca e vermelha que está aqui embaixo. É só o colocar aqui embaixo. E fazer esse movimento de esquerda 2. Agora a cruz está feita de forma correta. Henrique, eu estou com muita dificuldade. Mas muita dificuldade mesmo de fazer essa cruz branca. Estou tentando aqui fazer de todas as formas e não consegui. Tudo bem. Agora eu vou te ensinar uma outra técnica. Mais fácil para você fazer a cruz branca. Porém um pouco mais demorada. Que é a técnica que nós chamamos da margarida. Se você tiver com bastante dificuldade de fazer a cruz branca. Pelo método que eu acabei de te ensinar. Você vai localizar o centro amarelo. Uma vez localizado o centro amarelo. O seu objetivo é fazer uma cruz branca aqui. Com o centro amarelo. E você não precisa se importar. Pelo menos nesse primeiro momento. Com as cores adjacentes. Por exemplo. Aqui eu tenho uma peça branca e verde. Como ela está aqui na direita. É só movimentar a direita que ela foi aqui para cima. Agora eu preciso localizar uma outra peça branca no cubo. Por exemplo. Essa daqui. Branca e azul. Como aqui eu já tenho uma peça branca ocupando. O meu objetivo como eu disse. É deixar quatro peças de meio branco aqui. Se eu fizer a direita dois. Eu estou com mais uma peça aqui. Aqui eu tenho a peça branca e laranja. Se eu fizer isso. Eu acabo de bagunçar a minha peça branca e verde. Então eu vou fazer topo anti-horário. E vou subir aqui essa peça. Eu estou quase com a margarida feita. Eu só preciso completar com essa peça daqui. Com esse movimento. Agora. Uma vez que você completou aqui. Que você tem essa cruz branca com centro amarelo. Como que eu faço para completar a cruz. Casando com os respectivos centros adjacentes. Muito simples. Aqui eu tenho uma peça branca. E vermelha. Então eu vou movimentar a camada do topo. Até o vermelho casar com o vermelho. E eu vou fazer o movimento face dois. Em seguida eu vou aqui procurar a próxima peça da próxima cor. Branca e verde. Faço o movimento de face dois. Aqui eu preciso casar branca e laranja. E por fim. A branca e azul. Só fazer o movimento de face dois. Ó. Agora você pode ver que o meu objetivo era fazer a cruz branca. Casando com os centros adjacentes. E eu consegui completar esse objetivo. Essa técnica da margarida. Ela é mais fácil. Porém mais demorada. Então. Se você conseguir fazer a cruz branca. Sem utilizar essa técnica da margarida. Faça essa cruz. Se você achar mais fácil fazer pela margarida. Vai ser um pouco mais demorado. Mas não tem problema. Utilize o método. Que você ache mais simples. E para finalizar esse vídeo. Eu vou te ensinar uma técnica agora um pouquinho mais avançada. Ó. Vamos supor que o cubo está totalmente embaralhado. Lembra que eu disse que você tem que achar o centro branco. E posicionar ele lá para cima. Você vai ver que na próxima etapa. A gente vai ter que movimentar esse centro branco aqui para baixo. Então. Se você já quiser. Tentar uma técnica um pouco mais avançada. Você pode tentar fazer a cruz branca. Com o branco aqui já para baixo. Por exemplo. Nessa situação. Aqui eu tenho uma peça branca e verde. Então eu posso fazer face. D. Acabei de ajustar essa peça. Aqui eu quero ajustar a peça branca e laranja. Eu sei que o laranja é oposto ao vermelho. Então eu vou fazer D linha. Desci essa peça aqui. Já ajustei ela aqui atrás. Como eu sei que o azul é oposto ao verde. Eu vou usar essa mesma técnica. Ajustei aqui a peça branca e azul. E aqui eu vou descer a branca e vermelha com F2. Prontinho. Acabei de terminar a cruz branca também. Então. Nessa etapa 1. Eu te ensinei as três técnicas para você fazer a cruz branca. Você pode fazer a cruz branca aqui em cima. Depois você vai ter que fazer esse movimento aqui de Z2. Para deixar ele embaixo. Para a gente completar a etapa 2. Ou você pode fazer a margarida em cima e descer as peças uma por uma. Ou você pode fazer a cruz branca já com o centro branco apontando aqui para baixo. Bem. Eu acredito que eu consegui explicar de forma bem completa. Te mostrei todos os casos. E para finalizar esse vídeo. Eu vou te mostrar agora um rápido macete. Caso você esteja com a cruz branca nessa situação aqui. Vamos supor que você já tenha o vermelho casando com o vermelho. O azul casando com o azul. O laranja casando com o laranja. Três peças de meio branca aqui. E a sua peça branca está na posição correta, porém invertida. Muitas pessoas que eu já ensinei a montar um cubo. Tem dificuldade de resolver essa situação. Mas com o algoritmo que eu vou te passar aqui. Essa peça vai ser ajustada de forma super simples. É só você deixar ela aqui. Apontando aqui na sua face. E você vai fazer esse algoritmo aqui. F. U' R. U. Prontinho. Você acabou de inverter aqui a posição dessa peça. Sem bagunçar as outras três peças da cruz. No próximo vídeo nós vamos aprender a etapa 2. Como que nós completamos aqui a primeira camada. Eu vou pedir para você deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. E também ativar o sininho das notificações. Desafie o impossível. E também ativar o sininho das notificações.